Na abertura do evento, o ministro Humberto Martins, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, ressaltou a importância do sistema penitenciário atual, que tem como um dos pilares a preservação da dignidade da pessoa humana. A lei de execução penal está sendo devidamente cumprida com relação à dignidade dos presos pelos juízes federais de várias regiões do país. Então, é um trabalho hercúleo, mas dignificante. É uma justiça federal participativa e de qualidade em busca do respeito e do cumprimento da Constituição Federal. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, e o ministro aposentado, Gilson Dipp, também participaram da sétima edição do workshop sobre o sistema penitenciário federal e ressaltaram a importância da troca de experiências sobre o sistema penitenciário. Essa troca de experiências, essa troca de diálogo, essa conversa, a procura de soluções comuns, uniformes, é fundamental. para que o sistema funcione, caminhe para frente, para que evite tratamento dísperes, tratamentos diferenciados, injustiças ou demotivo a questionamentos. Não dá para retirar ou determinar conselho, justiça federal e penitenciária sem que se faça uma integração, independentemente da integração de outros órgãos como o DPEM, como o Ministério Público Federal. Os principais debates foram sobre a realidade dos diferentes órgãos envolvidos que cuidam da execução penal. Foram apresentadas também soluções e políticas públicas com o objetivo de aprimorar cada vez mais o sistema penitenciário em todo o país. Eu acredito que tem que começar na base, primeiro, implementar políticas que visem distribuir melhor condições de trabalho, escola, o espaço, principalmente pelo estudo. Nós tentarmos evitar a criminalidade que vem aumentando cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.